E aí moçada, aqui Marcos Oriar começando mais um programa E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com o escutor Célio Souza E aí Célio, beleza pura? Beleza Marcos, é um prazer estar aqui no canal É um prazer falar sobre arte, que é uma coisa que eu gosto muito E que é a minha vida, né? Nossa, falando em minha vida, contei para a galera de casa Como foi o encontro do Célio com a arte e da arte com o Célio Souza Para começar, a arte está em mim desde que eu me entendo por gente Porque assim, eu nasci numa rua do Pirambu Pirambu? Sim Maravilha Eu nasci numa rua chamada Santa Inês Que era a última rua ali da praia E eu morava próximo à casa do Chico da Silva Perto da casa do Chico da Silva? Sim, eu morava no quintal O meu quintal era a quintal com a casa dele Só que assim, quando eu morei lá, nessa época Eu não tinha conhecimento do Chico, né? Da, assim, porque eu era criança Era muito pequeno, né? Não tinha aquela coisa de... Respirava só a atmosfera da arte que tinha ali no Pirambu, né? Por conta do Chico E a gente era muito pobre, né? A nossa casa era só um vão E o meu quintal, a gente, quando descia Aí já estava dentro do mar, né? Bem pertinho da praia Bem pertinho da praia Muito banho de mar e brincadeiras E a gente não tinha brinquedo nessa época, né? E eu mesmo fazia os meus brinquedos Eu fazia brinquedos de lata Era... A gente brincava de ônibus Fazia um cordão, né? E colocava os... Meus amigos ficavam dentro do... Que legal Usava criatividade Era, muita criatividade E tinha um... Próximo à minha casa tinha um... Um cara que... A gente chamava ele de Maninho, né? E ele tinha um... Ele fazia como se fosse um teatro E ele mesmo colocava uma... Tipo aqueles panos de chita Entendi E colocava na sala, né? E a gente entrava lá Teatro de fantoches Vários meninos E ele fazia os fantoches Que maravilha E quando terminava o teatro Aí ele saia com a cobra, né? Que tinha uma cobra que era feita de pano, né? Com uma cabeça de... De papel, né? De papelão E ele fazia aquelas coisas bem... Bem trabalhadas mesmo Artesanais, artísticas E quando terminava a história lá Ele descia com a cobra E saia a meninada correndo Correndo, tá? Eu vivia nessa... 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 Nesse ambiente lúdico, né? Aí eu acho que foi ficando essa coisa... E só em o garoto Ter que fabricar Dentro da necessidade, óbvio, né? Porque todo garoto tem vontade de poder comprar seus brinquedos e tal Mas já que não consegue, devido à situação, fabrica, né? E aí desperta a criatividade e aí já nasce o artista Uma maravilha E eu acho que isso aí, ele contribui, né? Para essa formação, né? Com certeza, né? Vem da raiz, né? É uma base, né? Vem da raiz E esse ambiente do Pirambu, a gente deve... Não sei se alguém já fez um filme falando disso, né? E dessa maravilha que é morar perto da praia Num ambiente urbano, né? Porque não deixa de ser urbano, mas tá perto da praia, né? E é uma riqueza, né? A gente vê essa garotada, né? Que hoje não tem acesso a esse tipo de brincadeira Não pode mais brincar na rua Eu ainda... A gente conseguiu brincar na rua, né? E brincar de pega-pega, de esconde-esconde De jogar bola, brincar de bola de gude E fazer esses brinquedos improvisados, né? Hoje não tem mais E é uma pena Porque como é que vão surgir? Como é que vão surgir novos artistas Dessa situação de criatividade De necessidade de fazer, né? Dessa atualidade, né? É complicado Isso, apesar da dificuldade, é um privilégio E aí começou a fazer E que momento a arte se tornou? O ofício Em que momento a arte E como foi que a arte entrou Verdadeiramente Na tua vida Em termos de fazer artístico E dessa outra parte Que eu morava na Santa Inês, né? Aí teve esse intervalo, né? Que eu fui morar na... Porque a nossa casa na Santa Inês Era própria Entendi Aí eu fui morar Porque a gente morava tudo junto Com a minha avó, né? A minha avó, ela veio do interior, né? Daquele pessoal Aquela história Do pessoal que vem Do... O meu avô morreu Da saudade Da seca do sertão Que tem que vir para a capital, né? O meu avô faleceu E ela ficou com várias crianças Com os filhos, né? Dentro de casa E teve que vir embora E teve que vir embora Aí teve aquele negócio de invasão Na época do Padre Hélio, né? Entendi Aí ela conseguiu um terreno E construiu a casinha E construiu a casinha E a gente morava tudo junto Com as minhas tias É, tudo... Tudo numa casa só, né? Aí... Mas tudo muito legal, né? Muito... Acaba sendo uma vida boa Pelo conforto de estar Na casa da avó De estar junto com a mãe Isso Nesse ambiente maravilhoso Que era o Pirambu da época, né? E então, a gente... A minha mãe começou a trabalhar, né? E a gente saiu da casa da minha avó E ela subiu, né? Porque é lá embaixo Na descida ali de Sacae Tem aquela descida, né? Entendi A gente morava Na rua que era um pouco abaixo, né? E a gente subiu a rampa E foi morar... Mais em cima Mais em cima Na próxima casa do Chico da Silva Que aí foi realmente Quando eu fui morar De aluguel No quintal do Chico da Silva Que era ali próximo ao polo Onde é o cartódromo Certo E aí passou a ter mais contato Aí eu passei a ter mais contato Aí fui vendo E tinha um... Era como se... O governo deu Na época Ali onde tinha o cartódromo Eram vários ateliês De artistas De Fortaleza Eles criaram Fizeram um tipo Um coletivo, né? Pronto Aí cada um artista Ganhou uma... Um espaço Um espaço E... Eu conheci um artista lá Que ele... Era o João Calado Ele fazia trabalho em couro Legal E então eu frequentava muito Eu tinha muito interesse Eu frequentava muito lá E via o pessoal fazendo trabalho E também no ateliê do Chico da Silva Eu via os caras fazendo Desenhando os peixes Vendo o movimento Fazendo aquela pigmentaçãozinha Aí começa a se interessar Maravilha Sabe? Se eu fechar o olho Eu vejo o cara pintando lá Um ambiente muito rico É uma maravilha Então... Aí eu comecei E ele... E eu... Eu vendo o trabalho dele lá Que ele trabalhava com couro Eu vi que ele... Ele viu que eu me interessava, né? E... E eu comecei a fazer uma esculturazinha Começou a mexer Deixou tu começar... Madeirinhas Ele permitiu que tu fosse se chegando E começou a mexer Aí ele me deu as ferramentas Que maravilha Me deu um jogo de formão Aí eu levei pra casa Jogo de formão Aí comecei a fazer E aí ele nasceu artista Aí pronto Nasceu artista Maravilha E... O fazer artístico Começou a trabalhar com ele Já começou a vender Nessa época Teve outros caminhos Pensou em ser outra coisa Tentou outro caminho Antes de focar completamente na arte Paralelo Eu comecei a trabalhar Eu trabalhei como ajudante sapateiro Sempre com a mão, né? Sempre com a manualidade Trabalho manual Trabalho de sapateiro Ajudante sapateiro Aí depois eu trabalhei com Ajudante de eletrodoméstico Concerto de eletrodoméstico Aí eu trabalhei quase Uns 20 anos Com o eletrodoméstico Entendi Eu conserto o eletrodoméstico E rebobino Faço rebobinagem Então teve esse trabalho Técnico Sim Paralelo Mas nunca deixou a arte Não Aí eu fazia a minha arte E guardava Presenteava Não vendia ainda? Não vendia O ganha-pão Era consertando Trabalhando com o eletrodoméstico Consertando Trabalhando Aí Mas eu sempre com aquela coisa Mexido Não era aquilo Não era aquilo que eu queria Eu me sentia Frustrado Frustrado, né? Não tem jeito, né? O artista quando não está fazendo Produzindo muito e tal Tem aquela frustração A arte fica chamando, né, Sérgio? É tanto que eu ganhava bem Trabalhando com o eletrodoméstico Mas eu Chegou a uma fase que eu Não, agora Não rola mais não Já deu Não rola mais Então foram 20 anos trabalhando Começou como Trabalhou como sapateiro Talvez até com a influência lá Que mexia com couro e tal Sim, também Aprendeu, né? Aí vai trabalhar como sapateiro E aí depois foi trabalhar com Tinha tua própria oficina de eletrodoméstico Ou vai trabalhar para os outros? Eu tinha minha própria oficina Legal No Pirambu também, não? Também no Pirambu Sempre lá Aí Comecei a fazer cursos Pelo Dragão do Mar Ah, maravilha Aí conheci Aí fui fazer um curso de brinquedos Que eu já fazia brinquedos na minha infância Que aí resgateou Resgatei as brincadeiras da minha infância Aí eu fiz um curso com o Mestre Zezito Que para nós ele é um É um Luiz Gonzaga, assim, né? É um maior, né? É um maior Que é o dos brinquedos Que ele é de jazeiro, se eu não me engano Aí fiz esse curso com ele E aprendi a fazer 22 tipos de brinquedos 22 tipos de brinquedos? É, Roy Roy, Mané Gostoso, Traca Traca Que riqueza, hein? Todos esses brinquedos aí eu faço Aí comecei a fazer brinquedos e levando para a feira, vendendo Só que... E paralelo com a questão dos eletrodomésticos, passou um tempo ali com os dois? Ou quando começou com os brinquedos? Passou um tempo com os dois Porque não dava para segurar no... Só nos brinquedos, né? Não, não, porque... Porque... Eu acho que o brinquedo Ele era para ser mais valorizado do que... Principalmente o manual, né? Principalmente o manual, né? O brinquedo feito artesanalmente, né? Artisticamente Isso E a precificação do brinquedo é muito baixa Só que os brinquedos, a galerinha, infelizmente, como a gente estava falando há pouco Não brinca mais, né, Sérgio? Sim Porque é tudo no celular, é videogame e celular Videogame e celular E a bola, ainda bem que os meninos ainda brincam de bola E as meninas, ainda muitas brincam de boneca Mas esses brinquedos que... Chique-chique, esses brinquedos da infância da gente Se perderam, muitos se perderam, né? Se perderam Não brincam mais, né? Era realmente para ser mais valorizado Inclusive as fábricas de brinquedos deveriam olhar mais para o brinquedo manual E se não fazer mais artesanalmente, se espelhar Tem brinquedos de madeira e tudo Mas não entram muito nas casas, né? Felizmente Felizmente E aí não dava para segurar a onda só com o brinquedo no início, né? Não dava Aí eu fiz um curso com o Sérvulo Esmeraldo, né? Eu fiz em... Aí é o mestre, né? Outro mestre, né? Foi, 90 e pouco, 95, por aí Aí eu fiz no Dragão do Mar também Aí, na época era a doutora Guimarães, que era do Dragão, ela era diretora Então, eu fiz esse curso com ele Com o mestre... Com o mestre... Sérvulo Sérvulo, né? Que é uma pessoa... Um dos maiores escultores do planeta, né? Do Ceará Então, é uma vivência dessa... O cara não precisa nem a gente falar dele Exatamente Incrível Pois é, aí fiz esse curso com ele e aí descambiei para o lado da escultura, né? E como o estudo influencia, né? Sim Porque fez o curso de brinquedo e aí começou a fazer o brinquedo E acabou juntando, pelo menos no meu olhar, as duas coisas Sim Porque o teu trabalho tem a questão da escultura e tem as cores Tem a questão folclórica, que lembra a brincadeira, né? O brinquedo, né? E esse trabalho, quando foi que... Não, é aqui que eu me encontro, né? Essa questão desse teu trabalho Como é que tu classifica teu trabalho, Sérvio? Se é que precisa de classificação, né? Que é arte contemporânea pura Mas, para a galera de casa, são esculturas, né? Sim E a matéria-prima é a natureza Sim O meu trabalho, ele é... Eu faço um trabalho assim como se fosse uma... Porque meu trabalho, meu material, eu coleto, né? Sérvio Eu coleto, vou coletando esse material Aí faço um tratamento, dou uma limpeza Eu coleto na rua Na rua, tu dizem... Eu vou andando Vai procurando Eu vou pegando O que eu achar interessante, eu levo para casa Maravilha É... Se eu achar uma cadeira torneada, uma cadeira antiga Aquela de palhinha Eu levo quebrada É um trabalho de reciclagem É, de reciclagem Você pega o que já existe e dá uma roupagem artística, né? Sim Dá uma função, dá uma... Traz a estética, traz a arte para o que não era arte ainda, né? Aham Eu dou uma nova visão, né? Porque você joga uma coisa fora, um material, uma cadeira e tudo Aí você pega aquele material e dá uma nova visão Como se dissesse assim, olha para esse aqui E é o artista que garimpa, né? Sim Que vai para a rua garimpar e procurar o que tem com seu olhar poético O que vai se adequar ao seu desejo, né? A sua força criativa Sim E sai com algum objetivo ou sai para garimpar e o que acha? Diz, poxa, isso aqui dá uma cobra Isso aqui dá um pássaro, né? Espetacular Vai, vai... Não é nada... Não é nada proposital, né? É orgânico tanto a produção quanto a busca Como a busca e outra coisa É... Eu vou... Às vezes eu vou passear com o meu cachorro Aí eu vou... Às vezes eu não vou nem coletar nada, né? Vai só dar um rolê Vou só dar um rolê Aí quando eu encontro o material, aí eu já trago Já vem com o cachorro E com o troco Você põe uma cadeira, eu trago a cadeira do lado e o cachorro do outro Maravilha E é por aí que funciona Maravilha E como é o nome do cachorro? É o Simba 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 ainda participa da busca, né? Participa Que maravilha E... E também a pintura, né? A pintura, essa pintura, ela é toda sem esboço, né? Ela vai... Surge na hora É Tanto a pintura como a feitura da escultura, né? Entendi Ela... Eu não risco, eu vou cortando, eu pego... Vai no instinto do artista E ela vai surgindo, né? Como dizem os escultores, vai tirando o que não precisa, né? Isso É Vai tirando o excesso, né? O que fica é o que era pra ficar É o que era pra ficar É o que, na verdade, na essência e na poesia já estava ali, né? Sim E o olhar do artista vai só tirando o excesso E quando foi que começou a fazer esse tipo de trabalho? Porque teve o brinquedo, né? E aí foi pras esculturas, já surgiu essa escultura, nessa pegada, nessa vibe, ou teve outras fases? Ou sempre foi assim? Eu comecei com essa coisa mais orgânica, né? Entendi É Tipo os movimentos, a cobra, eu tenho aquele homem, assim, feito de galho, né? Entendi Aquela coisa mais orgânica Já que já está na natureza, né? Sim Não foi com essa pegada Quadrada Quadrada Que é mais design, né? Sim É mais proposital Sim Mas mesmo nessa pegada, assim, geométrica, né? Eu procuro dar essa forma orgânica, né? Isso, com certeza E mesmo na forma, mesmo na talha, né? Ele tem uma, ele é sempre, não procura a perfeição, né? O imperfeito, ele dá movimento, né, Célio? Sim Ele dá uma pegada de movimento Sim É incrível E você consegue unir tanto a abstração, quando você pega um trecho, um pedaço do trabalho, ele é abstrato, né? E o figurativo 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 Que são os tótens, né? Que eu, como se fossem guardiões Tem uma religiosidade no teu trabalho? Muito Muita influência, muito africana, indígena, né? Que eu acho que também são coisas que são, são influências que a gente, como é que se diz? Você as traz, que traz de força, que traz de família, né? Do próprio Pirambu, né? A minha avó, ela tinha um terreiro de Umbanda dentro da casa dela Ah, e tu frequentava como criança, tava sempre por ali, né? Sim Então, agora tá explicado essa questão da religiosidade muito presente no meu trabalho E eu, e a minha avó materna era católica, né? Aí ficou aquela coisa, aquela mistura, né? Entendi O ecumenismo, né? O ecumenismo, né? A parada eclética, né? Até hoje eu me considero assim, eu sou meio misturado, assim, com religião Mas tem a espiritualidade muito presente, né? Porque o trabalho, a gente vê um trabalho desse, que tem muita espiritualidade, né? Sim Tem muita espiritualidade E é interessante a questão da forma do folclore, que remete o totem à religiosidade, na natureza Em um pedaço da natureza, né? Na madeira, no galho, é muito interessante, porque tem algumas religiões que trabalham justamente isso, né? A religiosidade, a espiritualidade Com a matéria, né? Com a matéria, dentro da natureza, né? Sim A força da natureza junto com a força espiritual, né? E a arte fala muito disso, né? A arte, ela tem essa força, a arte, ela retrata muito a religião Todas as religiões foram retratadas por meio da arte, né? Seja nas capelas, seja nos templos, né? E nos apetrechos, né? Sim Religiosos Tem muita religião É lindo o trabalho E aí tu começou a fazer, já desde o início, então, já foi nessa pegada De orgânico e tal E sempre fazendo, sempre junto com a pintura Sim Que remete às cores do Chico, né? Não tem como Sim Não tem como, né? Remete às cores do Chico E consciência É A gente, aquela velha, né? Ah, é produto do meio, somos mesmos E o artista mais ainda Sim Não tem um artista que não retrate o seu lugar, né? Ou diretamente, ou indiretamente, a gente sempre fala do lugar da gente É E eu acho fantástico no Chico, é aquela coisa do... Que ele é um... tem aquela... o lance do... 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 da lenda, né? Do... dessas... Os animais fantásticos É, os animais, os... as criaturas que ele criava, assim Que era... que não existe Existe só no imaginário É, e existem, né? Existem Existem também Porque... Na hora que você retrate... A partir dele é criada, né? É, pronto Que é justamente o teu trabalho Exatamente É o trabalho que aí... é a permissão da arte Eu acho que... a gente conversa com filosofa E bate-papo, às vezes, lá na Craft E algum... a gente tá com os artistas O que é que é a arte? A arte é trazer o novo É trazer a novidade É... o que não existia, seja numa tela Que tava em branco E você pinta e traz algo novo pro mundo E eu... eu tenho visto Comecei a mexer com... até com o Júlio Jardim Que também é lá Um abraço, Júlio Que é lá do Pirambu também Meu amigo Foi teu contemporâneo, né? É, meu contemporâneo Também frequentou ali a Casa do Chico da Silva e tal A escultura, ela traz algo novo em três dimensões, né? É algo novo verdadeiramente Porque você tem um novo ser, né? Aqui era um... um tronco Um tronco É, um pedaço E agora é uma obra de arte E é um novo ser O Totem, né? Como é o pássaro Que não existia e só existe aquele E essa questão da arte Desse tipo de arte Que alguns chamam de artesanato Eu considero arte Considero arte por ser único, né? Existe essa discussão Existe essa conversa Arte popular Arte que não é popular Arte contemporânea Arte que não é contemporânea Existe esse... Esse questionamento Tu já se deparou com isso Ou não? Como é que é isso Dentro desse tipo de trabalho? Eu considero, por exemplo Eu não gosto desse... Dessa coisa da repetição Da série Então, meu trabalho, ele... É único É único Toda peça que eu vou fazer Eu faço única Não tem outra igual Não, não tem outra igual Essa aqui Jamais vai ter outra Não vai ter outra Pronto Então, é um objeto artístico É É uma escultura É uma peça de arte Exatamente Não querendo desvalorizar o... O artesanato O artesanato O artesanato que não A questão é a proposta Tem até quem diga que Por exemplo, a gravura É arte E quando você faz um objeto Que repete A matriz é arte Porque foi a primeira E depois você replica Sim, sim Mas, mesmo que é artesanato O primeiro Teve o fazer artístico Porque aquela peça Foi criada genuinamente E aí depois você replica Para poder até divulgar Para vender mesmo Porque o ganha-pão É fundamental Com certeza Tem que pagar o boleto Não tem jeito, né? Tem que pagar o boleto Não, eu não sou contra Quem... Quem replica Não é nada Mas é uma questão minha Assim, do meu tipo de trabalho Porque eu... Inclusive, é muito difícil Você achar novamente Um tronco Sim, dessa mesma forma Jamais vai existir O próprio suporte Já condiciona O fazer artístico E não vai ter outro igual Uma peça dessa Tudo bem Você pode cortar e tal Fazer outro parecido e tal Mas por escolha do artista Não vai ter mais Agora, quando é orgânico Não dá É arte pura Porque não vai ter Jamais Se o cliente comprar aquele trabalho Que está à venda, né? Sim Está à venda, não está? Pronto Sim Quem quiser comprar fala No hashtag, né? Todos estão à venda Só você vai ter aquele trabalho E é o que eu coloco aqui No hashtag arte O valor da arte Que são peças Porque a arte é cara Muitas vezes Porque não tem outra Só existe aquela Ninguém mais vai ter aquele trabalho É o valor da joia Então aí é o valor artístico Já o artesanato Não O artesanato Vários vão ser produzidos E aí o preço dilui Como vão ter vários daquele Acaba ficando um pouco mais barato É economia, né? Sim Que já vive só de arte Já estou com uns Eu tenho pouco tempo Assim, até uns 10 anos É, já é um bom tempo É Pagando boleto só com arte É muito, muito bom Porque é difícil, né? É difícil Muitos artistas Já passei muito Perrengue É, passou perrengue É muita insistência, né? Tem que insistir Tem que insistir, né? Não tem como Mas eu gosto, né? A gente gosta de fazer, né? Faz com amor Faz com prazer É, faz com amor E sente que é isso mesmo, né? É E está Trazendo Muita beleza Para o mundo, né? E para a casa das pessoas Exatamente Hoje vende só em Fortaleza Ou já vende fora também? Eu já vendo fora Vendo pelo Instagram E participo de feiras A galera Vem no Instagram Compra e tu manda Estive agora na Fenearte, né? Estou sempre em editais, né? Me inscrevendo E participando de feiras Estive agora na Fenearte, né? Que é em Pernambuco, né? Maravilha E agora... Pernambuco tem uma força muito grande, né? Na arte Muito legal Nordeste, né? Muito bom Muito forte Muito parecido com a nossa arte também, né? É, estamos perto, né? É Somos irmãos, somos vizinhos E tem muitas feiras hoje, Sérgio? Sim, tem Tem um circuito já? Já tem um circuito de... Todo ano tem, né? Fenearte E tem feiras aqui também, né? Tem a Fenasse, que é no Centro de Eventos Que é forte também? Que é forte também Vai ser quando? Está crescendo Em setembro Em setembro, agora Maravilha E... É, eu estou participando E para o Sul, já tem algum contato? No Sul, eu vendo para algumas galerias No Sul E Rio de Janeiro São Paulo Vendo para Recife Tem umas feiras de arte em São Paulo Bem fortes, né? Tem Tem a feira que eu participei agora Da Rosenbaum, né? Que é uma feira... Feira Rosenbaum? É Que ela é uma feira Que ela é itinerante, né? E a última que teve agora Foi aqui em Fortaleza Foi no Museu da Indústria A Feira Rosenbaum de São Paulo Estava no Museu da Indústria Aqui Que ela faz uma... Ela faz uma curadoria, assim Com os artistas Ela coloca novidade Ela mistura um pouquinho de... De arte popular Mistura arte contemporânea Design Ela traz sempre uma coisa nova E mistura com design, né? E ela também tem uma pegada, assim Do design, né? E aí, para você ver O trabalho do artista Que tem a arte orgânica No design Sim E aí o cara pergunta Como é que você trabalha o design Que o design Geralmente a gente pensa em algo proposital Algo técnico, né? E tal E aí você pega o trabalho Que é absolutamente orgânico E leva para o design Devido à questão do feitinho artístico É muito difícil hoje você dissociar o design Da arte, né? E da arte contemporânea E o design começa com esse fazer, né? Que é o manual, né? Isso Que se transforma em uma peça De design, né? A criação Sim E o olhar artístico, né? Sim O design tem uma pegada técnica Porque acaba que você tem Design de ambientes Tem design de joias Porque é industrial também, né? Pronto, industrial E o design, ele traz muito para a função Eu estava conversando aqui Eu não sei qual foi o artista Com quem eu comecei aqui Falando da função da arte Que a arte, ela não teria uma função E o design tem a função Quando você pega uma peça de design Uma cadeira A cadeira é feita para sentar Sim E o design, ele leva a poesia Junto com a função Sim Deixou o objeto mais bonito E a função da escultura Da tela e tal É a função de estar presente na vida E de transformar a vida mais bonita Deixar a vida mais bonita, né? Trazer poesia para a vida das pessoas, né? Que é a principal função Você tem um objeto desse Uma escultura em casa A sua casa já não é a mesma É É isso que eu falo É você dar uma nova visão Para aquele material, né? E a partir disso Dar uma nova visão Para onde ele vai estar Sim Porque do que chega Na casa, da pessoa Na residência No trabalho Ou seja, na empresa Onde estiver Ele vai Já mudou o ambiente, né? Sim Já mudou a sua vida Você Quem adquire uma obra de arte dessa Já Trouxe poesia para a vida Já não é mais a mesma E já não se desfaz Aumenta o patrimônio Aumenta a riqueza Tanto patrimonial Quanto a riqueza de vida Sim Traz poesia E traz mais emoção para a vida Sim E a venda, sério É fácil para a galera Que está começando na arte Eu sei que não é fácil Estou perguntando se é fácil Eu sei que não é fácil Mas já foi mais difícil, né? Já Eu acho que também é uma questão de Da caminhada, né? De você fazer o nome Tem que ter uma trajetória Tem muitas coisas de nome também Eu acredito muito nisso Das pessoas Ah, eu tenho um trabalho do sério, né? Tem muita essa coisa De desejar um trabalho seu Sim O artista tem que ter a trajetória Não dá para entrar no ônibus Você entra logo na janela, né? Você tem que ralar Tem que ter a trajetória Ele é um artista Que ele trabalha também com material Como se fossem materiais Reciclados Reciclados Ele trabalha com reciclado Mas ele cria, assim, uns pássaros Uma coisa Entendi Ele falou que Ele Quando ele começou Ele não valorizava muito As peças dele Ele mesmo não valorizava Ele mesmo não valorizava Então As pessoas que iam comprando O material dele E iam dizendo para ele Olha, cara Isso aqui é bom, né? Tu tem que melhorar teu preço Não é questão também Muito de 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 você querer Logo ganhar, né? Muito É uma questão de você De valorização da arte, né? Porque até Por mim Eu não venderia minha arte Eu não venderia Acho que é difícil O artista que Lá em casa É uma dificuldade Porque do que eu boto na parede A Lenise E diz Não sai mais daqui não Eu digo E aí, cara Tem que vender É difícil, né? Que a gente tenha Certa pega Como você produziu É a parte da gente É a parte da gente É a parte da gente Mas tem que desapegar Não tem jeito E isso tem um valor Até porque você não vai fazer De novo aquilo nunca Sim Você nunca mais vai fazer Nunca mais vai conseguir Fazer uma peça dessa Então foi embora Foi comprado Pronto É Você não consegue Voltar Então Essa questão Da economia De ser único Isso tem um valor De mercado E tem que ser valorizado Exato Até para o artista Poder Continuar produzindo Sim É A questão Da pessoa Ver Ali E Até Da questão Da pechincha De você Tá, não sei o que E tal Que é uma cultura Nossa, né? Que é uma cultura Nossa Né? É difícil aí Porque a gente Mesmo pechincha A gente é artista Mas a gente mesmo Chega nos cantos Pechinchando É Mas eu digo assim Não é falando Da pechincha em si Mas é assim Um Eu acho que quando a gente Coloca o preço na peça A gente já Já calculou tudo ali, né? É Com certeza E cada artista Tem esse modo de calcular É Todo mundo tem esse modo de calcular É E Eu gosto muito de É Daquela coisa Do Do artista Com outro artista A gente se Presentear Assim Ah Eu sinto o prazer De De dar um presente Para um artista De receber o presente Como ele também Que legal Eu sempre Quando a gente participa de feira A gente No final da feira A gente troca Faz permuta De trabalho Permuta com os trabalhos Isso é muito bom É E os contemporâneos Hoje tem Tem Estava conversando com o Jesse Pirajá E ele falando Das obras que o Zé Tarcísio tem De amigos contemporâneos É uma riqueza Sim É uma riqueza Essa galera que andou junto Como a gente está andando junto hoje Se presenciar daqui a 10, 20 anos Você tem um pequeno acervo Sim Né E isso é bom Porque Tanto Enriquece patrimonialmente Como Como coleção Sim Né Porque você está ali contando a história Do seu percurso Junto com os seus contemporâneos Isso é Isso é muito massa Né E aí o valor Independente do valor que a obra tenha Né Independente Porque é claro O O trabalho do Célio Pode Amanhã Valer 10 vezes o trabalho de outro artista Que perguntou Mas isso não tem importância Sim A questão ali é o momento Né De você estar levando um trabalho do outro Para Para casa Né É Uma maravilha E a questão também do Do material Né Que a gente usa Né Assim De As pessoas Perguntam assim Esse material que eu encontrei na rua Né Né Isso aqui ele Eu não comprei Pronto Né É o reciclagem Mas você cumpriu o papel O seu tático que você tirou da rua Isso Isso tem preço Isso é sem preço Isso não tem preço Isso é Eu entendo isso como intangível Então o valor está ali No que eu criei Está na obra É O valor está na obra Mas se a gente for pegar o valor da obra em si Claro que você Vai criar uma escultura Em metal Gigante Aquilo ali Vai ter um preço Você vai ter que comprar matéria-prima E tal Só que aí O cara vai colocar 10, 20, 30 vezes Ah, por que que Por que que é tão mais caro? Porque ali é o preço da criação Ali é o preço da invenção Ali é o valor do novo Né Então não importa Que essa cobra Ah, esse galho foi encontrado Mas não tem preço O olhar do artista Sim É intangível Né Então o percurso que você Teve que percorrer Para chegar nesse olhar Ah, não tem preço É a vida toda É como a galera chega e pergunta Ah, quanto tempo tu levou Para fazer uma obra dessa? Ah, a obra, sei lá É mil reais Dois mil reais Aí o cara diz Cara Eu comecei a ter uns 50 anos Comecei a pintar com 5 anos Faz 45 anos Que eu trabalho Para poder chegar nisso aqui Né Então calcula aí O preço que você tem Não é hoje Você chegar Para fazer Você passou muito tempo Produzindo isso Nem que não tenha sido Esse trabalho Este trabalho Mas isso aqui É um recorte da sua história E para chegar nisso A gente é muita É muita Repetição É muito trabalho É muito trabalho Além da inventividade Além da criatividade E falando em criatividade Inventividade Vamos mostrar aí O Célio produzindo Vamos passar aqui na tela O trabalho do Célio No atelê O vídeo É muito chão Para o cara chegar lá O cara vê o Muito chão O artista produzindo hoje Com trabalho já Aceito no mercado Mas aí O percurso O percurso é punk A gente tem Nós temos dois vídeos Eu acho que do Do ateliê Né Esse trabalho Eu vou fazendo Camadas E camadas Eu pinto Faço uma base E a Natália Né É Natália Né Sim Ela é toda Mão livre Né Entendi É Tanto que Tem um vídeo aí Que mostra Que eu Eu fazendo 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 Atália Sem Esboço Vai direto Eu também trabalho Sem esboço Eu tenho uma dificuldade Grande Eu acho que quem trabalha Com abstração Né Célio Vai pra cima Já teve Tive um galerista Uma vez Por que tu não faz esboço Cara eu não consigo Quando eu faço esboço O trabalho trava Sim Trava total Eu acho massa Eu acho incrível Quem trabalha com esboço Quem tem a ideia E concebe ali Faz a prévia E depois Vai Vai pro trabalho Mas eu não consigo Acho que é Uma inquietação Muito grande Sim O cara vai direto Pra tela E aí você Às vezes Começa com o pensamento Quando vê Tá no outro Quando vê Já descamba Eu não tenho muito Essa de seguir Linhas E E formas Vai surgindo Você vê que eu corto E Eu vou cortar na aleatória Uma peça dessa Ela 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 É única É única Ela é E aí você Sai talhando Sai talhando Cortando E vai entrando Com pigmento Com a tinta E Vai talhando novamente Tem Às vezes tem tinta Onde colocou tinta Ficou É Onde eu coloquei Eu fiquei E também Não tem essa de Ah Esse risco aqui Não tá legal Aqui Eu vou Eu vou apagar Não Deixa Aqui já deixa Já vou Noutro Aproveita Já leva ele Pra outro lugar Aproveita Às vezes o que você acha Que é erro É o acerto Aí já sai É o que Vai ficando Até porque Quando você vai Na mão livre Não tem como Você não É Não dá pra corrigir Não dá pra corrigir Você pode até Dar uma pintura ali Por cima e tal Mas pra corrigir Fazer de novo Eu acho que é legal É uma pegada Abstrata mesmo É Eu acho que legal Essa imperfeição 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 É Na verdade Não é imperfeição É o que a galera Chama de orgânico Orgânico É o orgânico É você fazer E deixar o trabalho Olha que coisa linda Lindo demais E tem uma Questão de brinquedo Não é aí Sim Também Essa peça aí Ela é muito Malabarista É Tá contigo essa peça ainda Ou já vendeu Já vendeu Já vendeu É difícil ficar muito tempo Uma peça dessa Graças a Deus É um trabalho maravilhoso Linda a peça Linda E aí a religiosidade Aí a religiosidade São santinhas Isso aí é um oratório Que eu fiz Muito lindo É uma santa Muito lindo Isso aí também Que é um É um tóter E eu sempre faço ele Com As cabeças Que eu Tenho essa simbologia Das As cabeças Uma em cima da outra Entendi Uma protegendo a outra Tem uma pegada De proteção Sim De proteção O teu trabalho Eu Os guerreiros Do Edmar Gonçalves Tem essa pegada Religiosa Mística De proteção E muitos artistas Têm Uma vez me perguntaram Como assim Um artista Religioso Que gosta De religião Eu acho que A arte Ela é muito próxima Da espiritualidade Não é sério Sim É difícil Total O artista Que não acredita em Deus Que é ateu Ele faz uma arte Bela Mas é diferente Em termos De resultado De um artista Que tem espiritualidade É outra pegada Sim É outra pegada É porque ela tem Um fundo De Coisa linda Um fundo De espiritualidade Acaba tendo Uma proposta Acaba tendo Até uma função Acaba tendo Até uma função Essa aí Ela é uma Uma escultura Que eu Gosto muito dela Porque Essa está com Tulha Está com o Tulha Tulha para Campos Sim Abraço Tulinho Tulha É um mestre É um mestre Se garante muito Legal Se garante muito Olha que lindo É um tecido por trás? É não É É um tecido por trás É porque eu coloquei Essa peça Num fundo Que era De tecido Que eu quis fazer Floral Aí ainda teve O pensamento Na fotografia É muito importante Hoje O Instagram Se transformou Em uma Grande galeria Não é sério? E aí a produção Dos trabalhos Porque A gente Além de produzir O trabalho em si A gente tem que Fazer uma produção Sim Para poder Colocar o trabalho No Instagram Na grande vitrine E poder colocar a venda Eu brinco Que eu sou fotógrafo É Acaba sendo fotógrafo Fotógrafo Sou vendedor É escultor Sou escultor E sou também É Eu sou Eu sou Tudo Faz todo Faz todo Todos os papéis Todas as funções Do processo É fotógrafo Criativo E de venda É empreendedor A gente tem que ter Tem que ser empreendedor Tem que ser empreendedor Eu conversando Com um curador de arte E a gente Entrou no embate Saudável Ele Entendendo que É complicado O artista É empreendedor Porque Tiraria essa função De Na verdade Ele ganharia Uma função Que não é dele Ele entendendo que Quem tem que vender a arte É o galerista E o curador E o artista Teria Simplesmente Que viver Para produzir Para pensar E para criar Mas isso é o meu tópico Não tem como Tem não Não tem como Porque as galerias Não cabem em todo mundo Não cabe em todo mundo Nas galerias Nos museus E tal E se você não conseguir Ser senhor do próprio trabalho E ser empreendedor Ser empresário Do próprio trabalho Fica difícil Não é sério Sim Você tem que ter essa pegada É Até porque A galeria Tem uma galeria Aqui em Fortaleza Que ela me Te representa Assim Eu vendo os trabalhos Para lá Entendi E eles revendem E eles revendem Que é a expedição Certo E então Eu Assim Tem muito trabalho Meu lá E quando eu vou lá Assim Eu mesmo Eu fico pensando Assim Parece que são Várias Várias pessoas Que fazem Entendi Assim Os trabalhos Todos diferentes Então Essa Eu acho que isso aí É que ajuda Porque se eu fizesse Uma coisa muito Igual Assim Se eu tivesse Um mix De arte Até para ele Me comprar Ficaria mais difícil Então você tem que Inclusive Ter esse olhar Para entender O que é que o mercado Apesar De ser um trabalho único Você tem que Sacar o que é que o mercado Está querendo E quem está te vendendo Vendendo o teu trabalho Está querendo Tem que estar antenado Como um cliente meu Compra As peças minhas Ele compra Cinco peças minhas E consegue Colocar Todas E dá Harmonia E parece que são Pessoas diferentes Que fazem Cada trabalho Apesar de ter A tua marca Sim Apesar de Apesar de ter A tua marca E realmente A gente vê isso Porque você tem A cobra Que é de um galho Certamente E tem o trabalho Mais geométrico E tem O pássaro Que vem do tronco E tudo tem tua marca Sim Tudo tem tua Tem tua chancela Tem tua grafia Olha que coisa Maravilhosa Sim A gente vai ficar Devendo o vídeo Deve ter tido A questão Dá para rolar o vídeo ainda? Arrocha o vídeo Pronto Aí Deu certo Maravilha O hotel é em casa? É em casa Esse 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 foi um tronco De Uma poda De uma praça Que eu Eu recolho Nessas podas Troncos E tal Ainda tem essa função De ajudar A prefeitura No recolhimento Das podas E transformar Nessa maravilha Isso E a A trinca Da imperfeição Eu aproveito Essa Eu aproveito Já O próprio A própria madeira Do tronco Já te ajuda No movimento Da peça É porque Esse tronco Ele já estava Há muito tempo Lá Aí eu deixo Também Lá em casa Eu guardo E deixo Pegar sol Chuva E tudo Aí quando Está bem Para pegar Marra mesmo Está bem curado Olha que maravilha Eu gosto muito Dessas coisas Antropomórficas Também Do Meio bicho Meio gente Que é Uma Influência Queira que A nuqueira Do Chico da Silva Sim Que o Júlio Jardim Também tem Essa pegada Nas esculturas dele Do meio bicho Meio gente Essa transformação Que na verdade É É uma É um Pleonasmo Porque a gente Tanto é bicho Quanto é gente A galera esquece Que nós somos mamíferos Mas é todo mundo mamífero Não tem jeito Não tem jeito E é muito isso Maravilha Sério Marabéns Obrigado A gente podia ficar aqui Horas e horas e horas Conversando Trabalho lindo Obrigado Muito 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 criativo E Além de diferente Tem toda essa questão Que tem uma Aura Tem um trabalho Tem uma energia Tem como é o trabalho Do Júlio Jardim Como é o trabalho Do Chico da Silva Tem uma escola A escola do Pirambu Foi na época Do Chico da Silva E hoje Continua com aqueles Garotos que estiveram ali Odeando o Chico E estão trazendo Hoje já São artistas Que tem um grande Percurso Trazendo essa Maravilha pra gente Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Show de bola E quem quiser comprar Vai no Instagram Segue o meu Instagram Que é Célio.f.souza Célio.f F é de que? Freire 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 né Freire Mas o nome artístico É Célio Souza Maravilha Hashtag arte Com Célio Souza Hashtag arte Viva a vida Viva a arte Show de bola Viva a arte 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 Viva a arte